O Fórum Social Mundial em Dakar houve uma assembleia voltada para Rio mais 20 que definiu uma agenda que nós deveríamos percorrer na tentativa de reconstruir o campo político dos movimentos sociais das organizações que lutam por transformação social, luta cidadã. Então essa agenda que se constituiu foi pautada pelas agendas do G20, da COP17, que aconteceu em Durban e o Rio mais 20. Isso porque nós tínhamos a compreensão de que construir um movimento global significava instituir um processo e esse processo teria que ter alguns momentos onde ele se expressava publicamente, politicamente, frente aos governos e às corporações, daí a relação com G20, COP17 e Rio mais 20, mas ao mesmo tempo a construção de um movimento global articulado que vai para além desses eventos, ele é um processo de mobilização mundial para que se demonstre a insatisfação que existe no planeta Terra com o modelo de desenvolvimento adotado e com as estruturas de poder e da governança global que estão instituídas hoje no planeta. Portanto, a parada aqui no Fórum Temático de Porto Alegre é uma parada que foi colocada na nossa agenda para reunir a comunidade global, aqueles antiglobalistas, aqueles que lutam contra todos esses conceitos de economia verde, aqueles que têm uma visão crítica do capitalismo ou que sejam anticapitalistas para um debate franco que reorganize o campo, que faça com que nós possamos de fato nos confrontar e influenciar, constranger governos e corporações contra esse modelo vigente que é desigual, que não respeita direitos humanos, que não respeita os povos e suas territorialidades e que vem produzindo processos predatórios e de destruição completa da biodiversidade, que vem produzindo mudanças climáticas que vem impactando, em especial as populações mais pobres do mundo e esse movimento precisa se fortalecer, ele precisa ser injetado em uma energia positiva para dizer, nós queremos um outro mundo, que mundo que nós queremos, não é esse que está aqui. Então, trazer positivamente as experiências que estão pululando no mundo inteiro e dar um sentido para que a gente possa disputar com a sociedade global essa sociedade, esses mundos possíveis, sustentáveis, com dignidade humana e com justiça social e ambiental. É isso que a gente está buscando, fortalecer da voz, da força, da capacidade de mobilização, não só dos movimentos, mas de qualquer indivíduo, cidadão ou cidadã do mundo, que quer lutar por um outro mundo. É isso.